E aí, amigos, tudo bem? Deixando o clubismo de lado, vamos falar agora aqui de um outro livro muito interessante que eu li recentemente, esse ano, que é a biografia do Vicente Matheus, que foi um grande dirigente esportivo, muito controverso, polêmico, espanhol, muito ligado ao SCCP, o Esporte Clube Corinthians Paulista foi presidente várias vezes. Esse é um livro do jornalista Luiz Carlos Ramos, publicado pela editora do Brasil já há algum tempo, você acha em sebo por um preço bem barato, acho que por uns 20 reais você consegue o livro e ainda vem para a sua casa. Não é uma biografia, mas é uma biografia, vamos dizer assim, não é daquelas que tem tantos detalhes, mas dá para entender bastante o contexto e a trajetória do Vicente Matheus, cuja trajetória se confunde com a história do Corinthians e com a história do futebol paulista no século XX. O Vicente era, vamos dizer assim, um dirigente centralizador, tinha lá seus defeitos, muito polêmico, as frases dele são muito conhecidas e tudo mais, mas é um personagem muito rico e que também estava à frente do time de Parque São Jorge quando o Corinthians venceu o Capaz Paulista de 77, que é a foto famosa e, enfim, fui dirigente do Corinthians, teve vários mandatos, várias vezes, né? Depois, inclusive, colocou a esposa, Marlene Matheus, ele tinha um carisma muito grande, o seu Vicente. Enfim, o livro conta bastante da trajetória dele, é um livro bem legal, muito bem escrito. O Luiz Carlos Ramos é um profissional muito experiente de jornalismo, trabalhou no Estadão, trabalhou em várias rádios também, trabalhou muito tempo na Rádio Capital de São Paulo, foi professor da PUC, né? E autor de vários livros e vale muito a pena, eu acredito que é um livro nota 9, nota 8,5, nota 9, muito bom. Não é, assim, propriamente uma biografia do trato, vamos dizer, do Rui Castro, do Fernando Moraes, os caras ramos tem um outro estilo, vamos dizer, né? Mas dá para entender bastante o contexto, bastante de quem foi o Vicente Matheus, a importância dele para o clube dele, as virtudes dele, as controvérsias, o lado mais, assim, vamos dizer assim, não tão bacana, enfim, todas as atitudes dele, que é um dirigente de um outro período, mas que também marcou o seu nome aí no futebol brasileiro, né? Enfim, acho que vale muito a pena para quem gosta de futebol, história do futebol, futebol paulista. Vicente Matheus, quem sai na chuva para se molhar, do Luiz Carlos Ramo, pela Editora do Brasil, é a minha dica de hoje.